Baixa a cadeira e bota na beira da sala Baixa a cadeira e goira aberta a minha cara Baixa a cadeira e dá uma vida de titara Baixa a cadeira e mete a vergonha na cara Vem, vem, vai, vem, vai Viu, barizão, stop Baixa a cadeira, bota a menina Baixa a cadeira e mexe a cadeira Sao a baixa a cadeira e mexe a minha cara Baixa a cadeira e bota na abertura Baixa a cadeira e bate a córra Baixa a cadeira e vou fazer a minha amada Mexe a cadeira da maneira que te dará Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mexe a cadeira Mexe a cadeira, bota a batata, trepa na mesa Mexe a cadeira, bota a batata, trepa na mesa Mexe a cadeira, bota a batata, trepa na mesa